Por isso eles cometem esses ataques, o novo cangaço ou o domínio de cidades. Quem conta pra gente é a Júlia Sarmento. Armamento de guerra importado e com alto poder de destruição e que seria usado em crimes violentos como ataques a carros fortes que tem acontecido com frequência na região metropolitana de São Paulo e no interior do estado ou ainda durante o domínio de cidades por criminosos do novo cangaço que tem como alvo agências bancárias. Este era o provável destino dessas armas que foram apreendidas pela polícia militar durante uma ação dentro da comunidade de Paraisópolis, a segunda maior de São Paulo. Foram encontrados 18 fuzis de guerra, 12 calibre 7.62, o mesmo usado pelo Exército Brasileiro, 6 calibre 5.56, armamento utilizado por forças de segurança em todo o mundo. Todo o material estava dentro de um carro, parado em um estacionamento. O valor das armas apreendidas pela polícia militar dentro de um estacionamento na comunidade de Paraisópolis ultrapassa 2 milhões de reais, o que chama a atenção já que este armamento, praticamente de guerra, só demonstra como o crime tem se preparado cada vez mais. Esse tipo de armamento que foi apreendido é um armamento de guerra. Ele é costumeiramente utilizado porque nós conhecemos como criminalidade ultraviolenta, que são os crimes que têm um potencial agressivo muito grande, como, por exemplo, roubos a carro forte, domínio de cidades, ações terroristas. Então, com certeza, teria um potencial lesivo extremamente grande para toda a sociedade. Além das armas, a polícia ainda apreendeu carregadores, munição e drogas. Até o momento, ninguém foi preso. Mas uma das linhas de investigação da polícia é de que todo o material apreendido seja do crime organizado, do PCC. Atualmente, Francisco Antônio Cesario da Silva, conhecido como Piauí, da alta hierarquia da facção criminosa, é responsável pelo tráfico em Paraisópolis. Hoje, em liberdade, o homem foi condenado por extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas e chegou a cumprir pena na prisão de segurança máxima de Catanduvas, no Paraná. Ele foi solto após ter a pena reduzida pela justiça por frequentar cursos e ler livros na cadeia.